Fala galera, eu sou o Lucas Almeide, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, eu tô gravando esse vídeo 10 horas da manhã, eu não costumo gravar vídeos de manhã porque eu não tô acordando ainda, tu sabe quando você vai ficar no pique, não tá animado? Mas, tô animado sim, porque aqui a gente tem o unboxing de coisas que eu comprei na Wish. Tem muita coisa, deve ter uns 18 produtos aqui dentro bem legais. Pra quem não sabe, a Wish é aquele aplicativo que você compra coisa da China, tem muita coisa boa, tem muita coisa que não é, é o lugar ideal pra você comprar capinha de celular. E aí tem capinha aqui também, porque é barato, muito baratinho, você paga 5 reais na capinha, 5 no freio, capinha pra iPhone, pra tudo quanto é celular, isso é bom. Então, eu já abri aqui porque eu queria ver o que que veio, né? Falar assim, ah, será que eu vou conseguir gravar? Será que vem muita coisa? Não. Então, não abri tudo porque eles mandam, por exemplo, algumas caixas, esse aqui tava embalado, eles mandam tudo aqui dentro, só que embalado de novo. Eles embalam pra embalar de novo. É, enfim, eu acho que eles ajuntam tudo nos seus produtos. Chegou relativamente rápido, eu acho que tudo chegou em mais ou menos 9 dias úteis. Chegou muito rápido essas coisas, então todos os pedidos chegou em 9 dias úteis depois que liberou o código de rastreio. Eu acho que deve ter dado uns 14 dias depois de processar. Então, vamos tirar daqui, vamos tirar daqui, olha só o tanto que eu tenho aqui, olha lá. Não tô brincando não, não tô brincando não. Olha lá. Tem mais? Tem mais. Aqui ó, não para não. Tem um monte de pacote aqui que a gente vai tirar e vai comentar se valeu a pena ou não. Tá aparecendo aí na tela o aplicativo da Wish, lembrando, se você quiser comprar alguma coisa lá, eu vou deixar um cupom de desconto aí na descrição, então entra aí, pega o cupom. Muita gente, às vezes, comenta cupons, fica comentando, fala, ah, tem um cupom de 90%. Não existe cupom de 90%, não se engane, o nosso cupom tá aí na descrição, dá pra você sempre uma porcentagem de desconto na hora que você vai comprar, isso ajuda bastante e tem muito acessório, tem muita coisa legal, acho que a galera gosta. Gosta disso aí, gosta de comprar fora, gosta. Eu até comprei um iPhone uma vez, não, wish, 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 wish. Vamos por pra cá e vamos aos poucos, vamos aos poucos, porque senão eu não dou conta. Vamos começar com esse aqui que tá aberto, ó, tem esse aqui que tá aberto, que é um pula pirata da Wish, meu, olha isso daqui, jump pirate, pirate, pirate. Não, não vou tentar nem falar, olha só, já tá aberto porque a gente já montou, ele veio embalado, falei, ó, o que que é isso? E como funciona? A ideia é você colocar essas espadinhas, e aí é engraçado porque é barato, tipo, é um joguinho bacana, tipo, ó, você vai colocar as espadinhas, é um pula pirata normal, só que menor, então dá pra você brincar de boa. Vamos falar, colocar as espadinhas e tal, e na verdade, quer dizer, você começa sem, né, você tem que colocar o pirata aqui, é, você coloca o pirata, aí você vai colocando a espadinha, vai colocando, vai colocando, até achar aonde é que ele vai pular. Então vai colocando, ó lá, eu assustei aqui. Então é basicamente isso, você deixa o pirata aqui, aí todo mundo vai brincando, encaixou, aí todo mundo vai lá, colocando, colocando, e quem acertar aqui, paga uma prenda. É mais ou menos essa brincadeira, e é um produto assim, ó, com uma qualidade legal, dá pra brincar, dependendo do preço, é claro, vale a pena. Bom, esse daqui custou 18 reais na Wish, mais 17 de frete, saiu por 35 reais. É claro, depende de onde você mora, de quanto vai ficar o seu frete aí, tem muita coisa que tem frete grátis. Aproveitando a falar de brinquedo, ó, veio esse negócio aqui também. Por que aquela bolinha fica voando e tocando música? Você liga aqui, ó, eu tô com medo de soltar, mas ele fica, basicamente se você soltar, ele vai voar e pronto. E algumas tem um sensor pra você pôr a mão e ela voar. Esse aqui não funciona assim, você joga ele pro alto, ele voa e cai. É meio doido, é meio doido, mas também veio da Wish. Agora, isso daqui é algo bem interessante que a gente já abriu. Eu tô começando com os produtos que a gente já abriu, porque tem mais um só que a gente abriu. O resto eu não sei o que é ainda, porque não fui eu que escolhi tudo isso aqui. Então, bora tirar esse daqui da mala, a mala da mala. Isso daqui é uma mochila, bem baratinha também. Essa mala aqui custou 22 reais, é claro, depende do frete. Eu não vou deixar o link de cada produto aí na descrição, por quê? Por quê? Se você quiser, eu gostei desse produto, como é que eu compro? Coloca o nome lá, porque ele some, então ele vai mudar, então não adianta ficar colocando o link na descrição, depois você clica, não existe. Então eu vou só atrasar você. Isso daqui é uma bag, uma mochila, olha só que legal. Ela vem, você consegue deixar ela assim. Aí você tira ela daqui, ela tem um bolsinho aqui para você guardar. Aquilo lá que era a mochilinha, ela vira aqui e vira uma mochila gigante. É bem legal. Ela não é a mochila mais resistente do mundo, mas tem uma qualidade legal e dá para você usar para viajar, levar as coisas. E é bonitinha e o diferencial é que você consegue embolar ela e transformar em uma bolsinha bem pequena. Isso é muito bacana. Outra coisa, uma capa para o Kindle. Para quem tem o Kindle lá, é feito para comprar capa na Wish. Nossa, isso é bom. Então a gente tem uma capinha do Kindle aqui. Essa capinha aqui tem uma qualidade legal, bem resistente. Não é a primeira capinha que a gente pega lá na Wish. E ó, tem uma qualidade legal. E o diferencial é que ela vai dobrar isso aqui de alguma forma. Por exemplo, para você colocar o Kindle aqui e conseguir ficar lendo inclinado. Será que eu aprendi? Acho que é assim. Se não for assim, é assim. É, com o Kindle aqui vai ficar mais pesado. Aí você consegue apoiar para você assistir no Kindle, para você ler. Porque, se você não sabe, o Kindle é aquele livro virtual que não acaba nunca. Livro dos livros. Livros dos livros. E agora vamos para um produto aleatório, né? Vamos ver isso aqui, o que é. Vou abrir na mão mesmo. O mousepad. Ó, você pode ver que tudo é da cor da mochila, da cor da capa do Kindle. Porque a gente, uma cor conversa com a outra. A gente anda tudo conversando as cores aqui. Mas olha que legal. O mousepad, que também é um produto bem baratinho para você comprar lá fora. Foi gratuito? Grato. Quanto? É de grátis. Desgrátis. Só paga o frete. Só paga o frete. Foi gratuito. Eu falo baratinho, não é grátis. Então, esse aqui foi grátis e pagou R$12,00 de frete. E é legal. Pô, mousepad, tem um apoio aqui de pulso, né? Bem legal. Top. Stop, não. Top. Vamos ver o que é esse outro produto aqui. Tem um aqui, que eu acho que é esse aqui que eu estou pensando, que parece uma Mi Band. É a Mi Band da Wish. Vamos ver. Tem que catar tudo depois. Vamos tirar daqui. E olha lá. Não vem nem carregador. Deixa eu ver se não vem carregador mesmo. Não vem nem carregador. Olha lá. A Mi Band da Wish. Ligou. É igualzinha a Mi Band. Só essa pulseira aqui que parece que está com câimbra. Mas, meu, funciona. É uma Mi Band. Porém, ela não mostra a hora do jeito que a gente imagina. Ela tem esse relógio digital. Só isso, né? Ele não tem notificação. Não é touch, nem nada. Mas é idêntico a Mi Band. Que, meu, que doideira. Olha lá. O leitor digital que deveria ser aqui. É idêntico a Mi Band. Dá para usar a pulseira. Quanto custou? Foi gratuito também. De grátis. De grátis. Doze reais de frete. Olha, é gratuito. Nossa, não sabia de onde foi gratuito. Começou a usar mais. Eu vou começar a usar mais. Lembrando, tem o link do aplicativo aí na descrição e o cupom. Olha, esse aqui é legal. Isso aqui. Estou com medo de encher isso aqui, mas é interessante. Esse negócio aqui é como se fosse aquela bexiga do chueque que você enche. Só que esse aqui é um dinossauro. Não é um sapo. Quando ele enche lá no filme, olha só. E aí você coloca... Enfim, vai passar um take disso aqui cheio. Eu não vou encher agora, não. Fico com medo. Foi sete reais. Ficou no preço para vocês aqui, né? Vamos ver o que é isso daqui. Opa. Isso é a lousa. Tamanhinha. Na foto parecia maior. Olha, não compra as coisas para a sua casa na Wish. Porque, olha, se você comprar uma cadeira vai vir uma cadeira. Mais mini. Mais mini. Mini, não a mini lá do desenho. Não é enganação. Tinha errado. Não é enganação? Então, desculpa. Não é enganação não. Eu que estou errado. Olha, tiramos o laco aqui. Vem a caneta. Como que liga? Aí aqui você vai escrever. Olha, escrever aqui. Ver se dá para vocês lerem aí. Deixa o like. E aí para limpar, era para você clicar aqui e limpar. Agora eu não sei se acabou a bateria. O que está acontecendo? Ah, limpou. Ô, louco. Ó. Zerou a telinha. Aí vamos escrever agora para ver. Escrever de novo para quem não entendeu. Agora ficou legal. Ó. Top. E aí você consegue segurar aqui, ó. E olha lá. Limpa, ó. Ó. Limpou. É. Top. Não é aquele negócio mais preciso que funciona pela primeira vez. Mas interessante. Interessante pelo preço que é? R$18,00. R$18,00. É. Ah, queria saber qual é o dia. Sei lá, é barato. É barato. É barato. Barato. Dá para o nome de bem. Dá, né? É mais barato que comprar um monte de folha sulfite, né? Isso é verdade. Agora vamos ver esse outro aqui. O que que é? Capa para celular. Nossa, é a embalagem que tem a capinha. Capinha para iPhone. Esse aqui é do 11 Pro. Minha. É sério, minha. Vai ver o grudado aqui dentro que quer sair, não. R$12,00 tudo? Frete 13. Frete 13. É, não saiu super barato. Então, faz mesmo assim, ó. Uma qualidade legal, ó. Silicone. E aquela toda furadinha. Eu gosto de capinha mais fina que essa aqui ainda. Capinha só para dizer que está de capinha. Só para dizer que está de roupa. Porque celular para mim, sem capinha, é bem melhor. Vamos ver esse outro aqui. Opa, vou te cortar o que é. Isso aqui é um apoio para celular. Vamos ver. Phone, desktop, phone, screen, não sei o quê. É legal isso aqui. Às vezes você está usando na mesa ali. Olha só. Tem um pezinho legal. Quanto custou isso aqui? R$29,00. R$29,00? Tudo? R$29,00. R$60,00. R$60,00. Quase R$60,00. 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 Tá bom. R$60,00. Mas olha só que legal. Vamos achar legal agora. Porque aqui foi caro. E é basicamente assim. Aí você pega o celular aqui, ó. E põe aqui. Tcharam! Rapaz, põe R$60,00. Eu fico segurando o celular para você, amor. É para você fazer stories. Para mim fazer stories. Aqui. É. É. R$60,00, né, gente? R$60,00. 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 Ai, gente. R$60,00. Vamos ver o próximo. O que mais que temos aqui? Clipes. Clipes, clips, clips. Só que em formato de música. Olha só o jeito que é. Vem bastante mesmo, mas... Pô, aí vem esses clips de música, né? Como vocês viram aí. Eu achei que era... Ó, veio R$60,00. Eu achei que era um pouco maior só. Mas, ó. É mais ou menos assim. Diferenciado, vai. Meu, se você entregar uma... Ó. Se você entregar um papel com clips desse... Rapaz, é diferenciado. É diferenciado. Quanto custou isso? R$14,00. R$14,00. Vem R$30,00. R$50,00 cada... É, R$50,00 quase cada clips. Caro. Caro. Tá bom. Vamos ver o que mais tem aqui. Agora a gente tem aqui... Deixa eu ver. Um caderninho de anotações. Ah, esse caderninho... Caderninho mágico. Quanto custou esse daqui? R$10,00. R$11,00. É, R$11,00. Um dos mais baratos, por enquanto. Mas, esse caderninho mágico... O que que ele faz? O que que é a surpresinha, a cerejinha do bolo? É uma folha preta, aparentemente. Eu não queria riscar, mas vou riscar bem pequenininho aqui pra não estragar, ó. Escrever aquela frase lá. Calma aí. Meu, esse aqui é legal. Os fundos que mais valeu a pena. Olha. Divertido. Diverte. Olha lá. Que legal. Você vai escrevendo e ele vai... Embaixo do preto aqui... Você escreve com esse negocinho de madeira. Até com a unha você escreve. Meio que ele arranca essa capa preta aqui e tem uma folha colorida embaixo. Então, você consegue desenhar colorido. E, ó. Todas as folhas são pretas assim. Bem legal. Olha só o jeito que fica. Deixa eu mostrar pra vocês certinho. Muito show. Olha lá. Aí, conforme você vai escrevendo, ele vai... Tipo, se eu fosse fazer um risco aqui, ó. Aqui embaixo. Cada lugar ele é de uma cor, ó. Show, né? Bem bacana. Bom, agora está acabando. Eu prometo pra vocês que está acabando. Meu, se você não deixou o like ainda, deixa o like aí. Comenta o que você está achando dos produtos. Se você já comprou alguma coisa na Wish e já chegou. Porque tem aquela coisa. Tem coisas que eu comprei que não chegou. Mas o que eu fiz? Pedir reembolso. E dá certo. Então, isso é bom. Capinha pro iPhone 6. 6, né? 6S, ó. Capinha pro iPhone 6S. Uma qualidade legal. São duas. Olha só que bonitinha. É? Ah, não. Uma é pro 7 e uma é pro 6. Verdade. Aqui está escrito, ó. 7. E aqui 6, tá? Eu falei errado. Falei errado. Vamos abrir uma pra ver. É R$25,00 cada uma, gente. Olha só. Mas tem uma qualidade legal. Uma capinha bacana. Não é ruim, não. Ó. Tem a protetora aqui. Pra aparecer, ó. A logo mais cara do mundo. Pessoal, olha só que legal. Ó. Já tinha gravado. Mas minha namorada disse que não é caro. Porque tem... E eu achei legal. Olha só. Essa capinha. Olha só a capinha. Você consegue tirar isso daqui. Então ela muda a cor da capinha. Então já fica mais... Eu acho, ó. Tirou isso aqui. Olha só. Aí fica mais legal. Mas você consegue tirar isso aqui também. E ter uma capinha só... Meu, olha que legal. Tá de brincadeira. Agora eu acho que vale a pena, hein? Mas é isso. Capinha legal. Interessante. Vamos ver o que mais. Tá acabando. Tá acabando. Agora tá acabando. Vamos ver o que mais tem aqui. Rapaz, deixa o like aí, meu. Falei quase agora de novo. Mais capinha. Dessa aqui é do iPhone X. Vamos ver como é que é essa daqui. Tô falando. Lá é feito pra comprar capinha, ó. Ó. Você... Tá vendo essa capinha aqui? Eu não tenho iPhone X. Não fui eu que escolhi. Mas é bom. Lá é bom pegar a capinha. Ó. Nossa, daqui tem uma qualidade bem legal. É como se tivesse um negocinho dentro. Nossa, parece de verdade. Olha só que legal. Muito interessante. Olha lá. Como se fosse um 3D. Não parece de... Olha aqui. Meu, olha que top. Nossa, essa capinha é legal, hein? Bonita. Nossa, olha lá daí. Interessante. Como se fosse uma folha de verdade. Porque aqui é bem duro mesmo. Olha só a largura aqui. Deve ter um 1mm, 2mm. Então tem alguma coisa aqui dentro. Muito bacana, meu. Que capinha legal. Não sei se foi uma ilusão muito bem feita. Mas é interessante. Quanto custou? Mesmo preço das outras. R$25,00. Mas é uma das melhores. Achei bonita. E aqui mais uma capinha pro iPhone. Essa é do 6. Essa é do 6. Então veio invertido, ó. Essa aqui é do 6. Que é pra família toda. Capinha pra todo mundo. R$14,00. Gratuito e R$14,00 de frete. Então saiu mais barato. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Luzinha. Luzinha USB. Isso é legal. Às vezes você tira uma foto. Dá uma clareada aí no seu quarto. Às vezes em vez de colocar um LED. Legal que é USB. Você não precisa ficar usando pilha. Você basicamente coloca na tomada. Então, ó. Você tem esse fiozinho. Que parece um arame. Que as pessoas tiram fotos. E é legal isso aqui. Que é interessante. Ó. Peguei a Power Bank aqui. Aí você vai lá. Conecta. E acende. Olha só que legal. É bem fraquinho. Mas dependendo da foto que você vai tirar aquelas fotos assim. Que você põe tudo na cara. Assim. Fica legal. Olha só. É bem um fiozinho mesmo. Mas bem legal. Olha só. Vamos supor se eu fizesse assim. Ó. Para tirar foto. Foca aí. Olha eu aqui. Top. Top. Legal. Interessante. Quanto custou esse? Uns 30 reais. Beleza. 30 reais. Tá bom. Vamos para o próximo aqui. O que que é? Que é o último. Esse aqui é o último. Esse aqui é o final. 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 Caminha. Capinha para mim. Olha só. Quanto custou essa capinha? Quase 40 reais. 37 reais. É. 37 reais. Mas olha só. O jeito que vem essa embalagem. Eu vejo muitas lojinhas vendendo isso daqui. Por no mínimo cinquentão. Então saiu até que assim. Barato. Não saiu o preço oficial. Mas é um preço muito legal. Vamos abrir aqui sem cortar. Nossa. Capinha. Posso abrir assim. Já consigo abrir. Para ver o material se é bom. Caramba. Olha só. Parece original mesmo. Olha só. Bem emborrachado. Aqui atrás a gente tem escrito. O iPhone. Aqui é. Aquele meio que fosse um veludo. Então para não riscar. Porque eu tinha uma. Quando eu tinha um iPhone X. Eu tinha uma capinha normal. De plástico. De silicone. Só que não era com veludo. E entrava tipo areia aqui no canto. E riscava tudo. Destruía o celular. Mas isso daqui. Uma qualidade bem legal. Bom. É isso. Foram as coisas. Tem muita coisa. Esse vídeo ficou acho que bem longo. Ou não. Mas para vocês gostarem de unboxing. De coisas da Wish. Comenta aí. Deixa muito like. Que aí eu trago o próximo. O próximo. O próximo. Se quiser comprar alguma coisa. Link na descrição. Assim. Tem coisas que valem a pena. Tem coisas que não. Que nem essa fitinha. Que custou 30 reais. Eu não compraria isso daí. De verdade. Porque eu acho que é um negócio que. Não sei se eu vou usar. Depende de você. Você vai muito usar. Se tem outro lugar mais barato. Depende do preço. Capinhas. Eu sei que é um negócio que vale a pena. Eu já peguei muita capinha lá. Meu. Vocês viram capinha aqui. Que às vezes compensa. Essa aqui. Saiu de graça. O frete grátis. Pagou 14 reais. 15 reais. 10 reais. Então. É capinhas que às vezes você compra na loja. Sai 20. 30. E aí você compra online. E paga às vezes mais barato. Depende. Você tem que ficar lá caçando as coisas. E achar um super desconto. Então o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho.